Olá, caro amigo, Rabino Iacov com vocês do Benenor Brasil. Continuamos aqui falando sobre o assunto depressão. Como falamos na primeira aula, a depressão tem uma origem química e é importante que uma pessoa que sofre de depressão procure um especialista, um médico, um psiquiatra para se medicar. Porém, é muito importante também a parte psicológica que está atrelada a essa doença. Então, nessa segunda parte, pelo menos, nós podemos ajudar com algumas dicas. E hoje vem uma dica aqui interessante que eu acho que pode ajudar. Existe também a segunda parte da doença, da depressão, que está relacionada um pouquinho com a parte psicológica da pessoa. E aqui nós entramos com algumas dicas que eu acho que pode ajudar você que sofre de depressão, ok? Então, vamos lá. Eu quero contar uma pequena história para vocês. Certa vez, eu li uma reportagem de uma senhora que morava em Tel Aviv. Essa senhora tinha uma idade bem avançada, não me lembro se era 89, 90 anos. E ela trabalhava como assistente social em algum estabelecimento, em alguma entidade. Atendia pessoas o dia inteiro. E ela começou a contar a história dela. Era uma pessoa extremamente sofrida. Foi uma senhora judia que passou o holocausto. Perdeu o marido e dois filhos no holocausto, no campo de concentração. Depois disso, ela viajou para Israel. Acabou o holocausto, ela tinha 43 quilos, alguma coisa assim. Se recuperou. Viajou para Israel. Chegando em Israel, a marinha britânica, que naquela época ocupava Israel, não deixou o navio dela atracar. Eles tiveram que voltar para campos de refugiados na Europa. Depois disso, ela conseguiu entrar em Israel. Reconstruiu a vida dela. Casou. O marido falece de uma doença terrível depois. Enfim, ela teve uma vida extremamente difícil quando a gente olha a vida dela. E o repórter pergunta para ela e diz, Eu vejo que a senhora tem um sorriso na face o tempo inteiro. Qual é o seu segredo? E ela explicou, eu sou uma assistente social. E eu trabalho o dia inteiro escutando o problema dos outros, os problemas dos outros. E eu tento, de alguma maneira, ajudar e resolver. No momento, e isso aqui foi uma grande lição que eu aprendi. No momento que você está preocupado com o problema dos outros, você não tem tempo para pensar no seu problema. No momento que você está totalmente dentro do seu problema preocupado, você cada vez fica mais triste e mais deprimido. Quando você sai de si e olha para o próximo, e se preocupa com o próximo, isso é um grande remédio para essa depressão. Então, veja gente, todo mundo que está aqui no mundo, que foi criado por Deus, tem um propósito. Deus não criaria ninguém se Ele não tivesse um porquê para criar aquela pessoa. E se você está aqui, é sinal que você é importante para Deus e que você tem um propósito muito importante dentro da criação, que somente você pode executar e não uma outra pessoa. Você precisa fazer uma pequena introspecção e pensar aonde você pode contribuir, aonde você pode ser importante para Deus e se ocupar com essa tarefa. E isso será um grande remédio para te tirar desse grande mal. Ok? Gente, espero ter ajudado. E se foi assim, por favor, curta nosso canal, dê um like e acesse nosso site www.brainor.org.br. Até a próxima! E aí E aí Abertura